Um casal americano foi surpreendido durante um passeio de canoa nos mares do Havaí. A embarcação quase virou quando foi atingida por uma baleia jubarte. Veja novamente. Laurent Libyan, o autor das imagens, disse que ele e sua namorada esperavam avistar baleias no passeio de canoa. Só não esperavam vê-las tão de perto. Legenda Adriana Zanotto